A Síndrome do Estrangeiro Vamos dar um exemplo aqui A consciência criança, ela acha que é o máximo Ela tem um amigo invisível Ela vai lá na escola achando que ela é o máximo E ela conta essas informações para os amigos dela, visíveis Aí os amigos visíveis dela falam Os amigos da escola, né? Falam Nossa! Aí saem de perto dela Aí ela vai falar, poxa, mas não é uma coisa legal? Aí entra um pouco da xenofobia Que é o xenopensenes, que é o medo do novo Que aquelas crianças que não aceitam da escola Elas são xenófobas Por causa que elas têm medo do novo Do que ela viu Sim Medo do estrangeiro Do que é diferente E aí a criança mesmo, ela se sente um estrangeiro Vamos fazer uma analogia Um inglês que vem aqui para nossas escolas Ele não vai entender nada do que a gente está falando Ele vai se sentir quieto Ele vai ficar quieto Ele só vai se sentir bem na aula de inglês Que é onde ele sabe falar Ou seja, no grupo dele E aconteceu com você de se sentir bem na conscienciologia? Porque você identificou que as pessoas aqui estudam o que você tem de experiência? Sim, eu achei, eu identifiquei que a conscienciologia era o meu grupo E que eu ia, que ia me auxiliar bastante Nos amigos invisíveis Obrigada Mícolas Aqui Mícolas 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 A CIDADE NO BRASIL